Uma das principais siluetas que a Adidas tem trabalhado no último ano é o do Adidas Forum. Os queridíssimos da Sunika mandaram pra mim dois modelos de Adidas Forum pra gente falar a respeito. O primeiro é o Adidas Forum Midi e o segundo é o Adidas Forum Low. Esse Low daqui é o Low Parley. E qual que é a diferença do Low normal pro Low Parley? É que o Parley faz parte aí de uma iniciativa ecológica da Adidas, tá? Essa é a principal diferença. E o strapzinho dele é preto, mas ele é bem parecido com o Low tradicional. O Adidas Forum, ele foi lançado em 1984 e ele foi criado por um mano chamado Eric Wise, que era o diretor aí da categoria de basquete da Adidas. Naquela época ele era aí um modelo muito inovador de basquete, era um modelo muito querido por alguns jogadores. Inclusive, ele foi um modelo que o Michael Jordan usou aí nas seletivas das Olimpíadas, antes até mesmo dele entrar pra NBA, antes dele ser famoso, antes de qualquer coisa. Esse tênis aqui foi o tênis que foi escolhido aí pelo Michael Jordan. O que já é aí uma responsável, ele diz bastante coisa sobre o modelo. Na época, o que tinha chamado muita atenção e que tinha sido o grande diferencial do modelo, é a parte do calcanhar dele, que eles fizeram uns modelos de reforço na parte do calcanhar, que era uma parte aí que era onde absorvia muito o impacto. Nessa época, vários dos modelos reforçavam muito essa parte, porque os tênis de basquete que a gente tinha antinamente, eles eram muito modelo canvas, muito do modelo do All Star, muito modelo de algumas outras marcas, tipo o Blazer Mid. Conforme a tecnologia foi avançando, eles foram trazendo mais elementos de tecnologia pros tênis e mais elementos de amortecimento, mais modelos de reforço no calcanhar, mais modelos de reforço na ponta dos pés. E aí o fórum faz parte aí dessa iniciativa, que tiveram vários outros tênis na época também, que saíram como Superstar, o Air Force One e diversos outros modelos, o próprio Air Jordan, que acabaram revolucionando aí os calçados de basquete. Esse tênis foi descontinuado ali em determinado momento, ele sumiu, e a Adidas resolveu voltar a trabalhar com ele nos últimos anos, e tem sido aí uma das plataformas preferidas da marca pra diversos trabalhos. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui se esse tênis vale a pena ou não. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Se você quiser assistir a outros vídeos de tênis que a gente fez aqui no canal, clica na playlist que vai estar aqui em cima, tem diversos vídeos de tênis, falando, dando dicas, sugestões, listas, tudo que você puder imaginar sobre tênis, tem aqui em cima. Já se inscreve no nosso canal, e bora falar um pouquinho aí sobre o Adidas Fórum. Antes de começar esse vídeo daqui, eu quero falar que ele é um oferecimento da Sunika. O pessoal da Sunika mandou pra gente esses dois fóruns, pra gente poder gravar esse vídeo pra vocês, e eles também mandaram um mega cupom de desconto. Com o cupom MHM2022, você tem um desconto aí na compra, não só dos Adidas Fórum, como também em outros calçados da loja também. A Sunika aí é uma grande parceira nossa, já fizemos alguns outros trabalhos juntos com eles. Eles têm diversos calçados de diversas marcas, alguns modelos exclusivos. São opções muito maneiras, muito legais de você ter aí no seu armário, no seu dia a dia. Então fica também a recomendação de loja. E aproveita que o cupom de desconto vai só até o dia 30 de setembro de 2022. MHM2022, corre e compra seus tênis aí com esse mega desconto que eles ofereceram pra gente. Muito obrigado Sunika. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre por que que a Adidas acabou escolhendo esse tênis daqui. Na minha percepção, eu acho que a Adidas acabou escolhendo o Adidas Fórum pra ser aí a nova grande plataforma dele, porque ele é um tênis um pouquinho mais parrudo, ele é um pouquinho mais complexo que alguns outros modelos da marca. E ele também é quase como se fosse uma folha em branco. Os calçados na época aí, eles eram todos brancos, porque era uma exigência da NBA que os tênis fossem brancos. E é uma silhueta mais fácil de você pintar, de você botar cor, de você fazer uma graça. Tanto que a Adidas já lançou uma série de collabs aí usando o Adidas Fórum dentro delas. Então teve a collab com o M&M, que eles lançaram várias cores diferentes de Adidas Fórum. Teve uma collab com Esqueceram de Mim. Teve collab com Bad Bunny, teve collab com Simpsons, teve collab até mesmo com a Prada. Então ele é um tênis muito fácil de você botar uma cor, de você mudar uma coisa ou outra na silhueta. Dá pra você fazer, por exemplo, esse aqui. Você vê que tem alguns detalhezinhos em preto e tem as listras dele em preto. Mas nesse daqui, por exemplo, ele já é quase todo branco com a tira dele em preto. Então dá pra você fazer várias pequenas diferenças no design dele e manter aí a silhueta tradicional e classe. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse tênis da primeira vez que eu vi ele, é essa tira de velcro daqui. Eu odeio essa tira de velcro, eu acho ela horrorosa. Mas o que eu mais gosto é que você tem a opção de tirar a tira de velcro. Que acaba sendo muito legal e acaba deixando você com a opção de ter um tênis um pouquinho mais clean. Então você tem duas versões, essa daqui sem a tira de velcro e essa daqui com a tira de velcro. Eu seria mais extremista e por mim não lançava nem com o strapzinho, nem com a coisinha aqui. Mas aí descaracterizaria aí o tênis, uma blá 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 blá. Eu não me importaria muito. Então Adidas, se você quiser pode lançar 100, tá? Não precisa se preocupar. Essa coisa do strap pra mim é a primeira coisa que chama a atenção. Mas, de novo, eu acho que eles pensaram nisso. Eu acho que essa ideia de poder tirar a tira já diz muito sobre o que a marca pensou de Puta, talvez as pessoas não gostem tanto. Vamos dar a opção pra poder tirar. Eu acho o design desse tênis irado. Eu gosto muito de tênis branco. Acho que ele é um tênis que tem uns reforços muito legais, ele é bem parrudo, ele é bem resistente. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero falar só sobre ele. Eu quero comparar ele com outros modelos que eu acho muito parecidos e que a gente tem no mercado. E falar aí pra quem que ele é em comparação com esses tênis. Temos aqui o Adidas Fórum Low, temos aqui o Adidas Fórum Midi, mas eu trouxe também pra comparação um Superstar, que está sujo, e um Air Force One, que está limpo. Por que que eu acabei trazendo esses dois tênis pra comparar com o Fórum? São dois tênis brancos, de origem no basquete, que foram repaginados pro Streetwear. Simples. Todos são a mesma escola e acho que todos eles competem aí na mesma categoria de tênis. Em comparação com o Adidas Superstar, eu acho que o Fórum Midi acaba perdendo um pouco em questão de silhueta. Eu acho que a silhueta do Adidas Superstar era muito mais icônica, era muito mais clássica, era muito mais parruda, ela tem uma cara que chama mais atenção. Eu acho que ele é um tênis que chama atenção mais de longe do que o Fórum Midi. Porém, em estrutura, em conforto, eu prefiro o Fórum. Eu acho que o Fórum é um tênis mais confortável do que o Adidas Superstar. Eu acho ele mais estruturado que o Adidas Superstar, ele tem uma estrutura, um reforço maior. Tudo bem que eu não usei o suficiente ainda, mas acho que o Adidas Superstar tem uma tendência a deformar com o tempo, ele vai esgarçando, ele vai ficando um tênis mais folgado, principalmente nessas laterais daqui, por não ter muito reforço. Mas você vê que o Fórum tem várias costuras que dão esse reforço a mais aqui, principalmente parte da frente do tênis. Porém, normalmente, o Low custa um pouco mais caro do que o Superstar. Então ele acaba sendo um tênis um pouco mais caro do que o Superstar. E aí, você tem que entender um pouquinho do que você quer aí pra você. Em comparação com o Air Force One, o Air Force One é um tênis muito mais caro do que o Low. Porém, em comparação com o Midi, o preço é pau a pau. O que eu acho? Eu acho o Air Force One um tênis muito mais pesado do que o Fórum Midi e muito mais pesado do que o Fórum Low. O Air Force One é um tênis que ele é pesadaço, ele é um tênis que nos primeiros dias ele costuma incomodar algumas pessoas, algumas pessoas que compraram já o Air Force One, não se adaptaram, tiveram dificuldade nos primeiros dias até o tênis pegar o formato do pé. Ele é mais pesado mesmo, se tira ele, quando você chega em casa, ele fala assim, caramba, que tênis pesado. Já o Fórum Midi eu acho que é um tênis bem leve, mano, pra mim é gritante a diferença de peso, assim, dá pra sentir que é um tênis bem mais pesado que esse daqui. Porém, por ele ser Midi, ele tem essa coisa de atrapalhar um pouco o calcanhar, que me incomoda, mas a versão Low, ela é bem mais confortável de andar, bem mais confortável de bater. Então, o que eu diria? Entre o Adidas Fórum Midi e o Air Force One, eu prefiro o Air Force One. Mas se você é muito fã do Adidas, o Fórum Midi, ele supri bem esse lugar, aí de uma silhueta de tênis branco, mais parruda, mais classuda. Entre o Air Force One e o Adidas Fórum Midi, por uma questão de valor, eu acho o Fórum Midi muito mais legal, muito mais interessante. Ainda mais que os tênis da Nike têm ficado cada vez mais caros. Entre o Fórum Midi e o Superstar, eu prefiro o Fórum Midi, porque eu acho que ele é um tênis um pouco mais arrumadinho, com uma cara um pouquinho mais diferente. Mas pela história, se você for um cara que gosta muito das histórias do tênis, blá 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 blá, eu acho que o Superstar aí, ele tem uma história um pouco maior, que se destaca... Já fizemos até um vídeo contando a história do Adidas Superstar, você pode clicar aqui em cima pra você assistir. Eu acho, por minha preferência, entre o Superstar e o Fórum Midi, eu acho o Fórum muito mais estiloso, muito mais fácil de usar. E eu acho que o Superstar, ele tem uma vibe muito streetwear. Ele é muito coisa de tênis de rap, de skate, muito roeiro. E o Fórum Midi, eu acho que ele é um tênis que acaba passando uma impressão um pouquinho mais comportadinha, um pouquinho mais arrumada, que eu, ao meu gosto, cai melhor e eu prefiro. E aí, pra gente falar de valor, você vai achar o Adidas Fórum Midi aí numa faixa de uns 800 reais, por aí, e o Fórum Low na faixa dos 600 reais. É um tênis que não é acessível, mas são tênis que são muito bem estruturados, são tênis muito confortáveis, dá pra andar na boa, não tive problema nenhum andando com eles. E são tênis que vão durar bastante. Ainda mais se você levar em consideração a quantidade de reforço, costura, a estrutura do próprio tênis, ele é muito bem acabado, dá pra ver que é um calçado aí um pouco diferenciado, um pouco acima aí de outros tênis que a gente vê no mercado, tá? Se você quiser comprar o Adidas Fórum, use o cupom MHM2022, mas os links que vão estar na descrição do vídeo é o meu primeiro comentário fixado pra você ter um desconto. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir, clica neles, se inscreve no canal e é nóis. Valeu!